Olá, crianças! Tudo bem? Estamos aqui novamente para aprender mais um pouco. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre o quê, Tia Suzana? Sobre esse cheirinho. Você está sentindo? Estou! Que cheirinho é esse? É o cheirinho da terra molhada. E falando nisso, nós iremos assistir um desenho e descobrir de onde é que vem esse cheirinho de terra molhada. Cheirinho de terra molhada O sol! E é domingo! Bom dia, Júpiter! Viu que está sol? Estou de galochas, ó! E eu estou de pé de pato, ó! Vem logo, Júpiter! A gente tem um montão de coisas legais para fazer hoje. A gente vai brincar assim, ó. Eu ligo a água. O Cláudio traz o regador. Eu encho e daí molhamos as plantas. Mas eu também quero brincar com os guichos. Negativo, Júpiter! É desperdício! A gente só vai encher o regador aos poucos. E daí vai molhando as plantinhas. Chuva? Legal! Vou colocar na máscara. Do que a gente vai brincar? Pega, pega na chuva? Hum! Adoro esse cheiro de terra molhada! Olha, o Cláudio também está sentindo! De onde será que ele vem? Será que veio da chuva? Ou será que veio da terra? Não estou sentindo nada! Legal! De onde esse cheiro vem? Do céu da terra? Eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Algo me diz que a resposta está aqui Nessa minhoca Na minhoca? Isso é legal! Toda vez que chove Aparece minhoca no jardim E quando elas aparecem Vem esse cheirinho De terra molhada Será? Será que as minhocas Vão rastejando, rastejando E soltando esse cheiro? Será? Mas como a gente vai saber Se o cheiro vem mesmo delas? Fazendo um experimento Cláudio, não deixa essa minhoca escapar O experimento é simples Vamos cheirar a terra sem minhoca A terra seca com minhoca E essa terra molhada aqui Então, vamos descobrir De onde esse cheiro vem Vamos começar Quem vai cheirar a terra com minhoca? Perfeito! Por favor, cientista Cláudio Concentre-se E nos responda De onde esse cheiro vem? Será que a minhoca tomou banho? O cheiro vem da minhoca? Fala, Cláudio Da terra molhada sem minhoca Se o cheiro de terra molhada Não vem da minhoca E sim da terra Por que ela só tem esse cheiro Quando está molhada? Já sei! Já sei o que temos que fazer Para descobrir esse enigma científico Vem, Júpiter! Vem, Cláudio! E rabanetes ou beterrabas? Rabanetes Eu não gosto de beterraba Então, vamos fazer de conta Que a gente era rabanete E vamos entrar dentro da terra Para descobrir De onde esse cheiro vem Vocês topam? Sim! Sim! A gente é rabanete Nunca pensei que eu ia ser um rabanete Olha Tem cheiro de terra molhada Aqui embaixo também Eu estou cheirando do rabanete É porque rabanete Tem cheiro de rabanete Quem disse isso? Eu! Ah, rabanetinho! Você sabe me dizer De onde vem esse cheiro de terra molhada? Esse cheirinho gostoso É um perfume da terra Perfume da terra? E o que é isso? Perfume, Luna Como que a mamãe usa? Quando vai sair com o papai? Ai, essa chuva é tão boa Para cavar buracos Oh, uma minhoca gigante Gigantinada Esqueceu que a gente é rabanete? É mesmo Amiga minhoca Essa rabanete aqui Quer saber o que é o perfume da terra? Ah, é? Então vamos explicar o fenômeno da terra molhada Para a nossa amiga rabanete Fenômeno? 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 Isso mesmo Embaixo da terra existem seres tão pequenininhos Que nem dá para a gente enxergar São os micro-organismos Quando a umidade do ar aumenta Eles soltam esse cheirinho diferente na terra Vamos lá Dó maior, rabanetinho Dó, 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 dó Quando vem a chuva do céu ou do esguicho Eu me espicho Uh, uh Saio deslizando e fazendo buraco Cavoco, cavoco, cavoco E quando uma gota pinga Minha casca lisa e me deixa mais forte Quanto mais a água molha Mais a gente cresce Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece Sem água esquece Que a gente não cresce Não cresce nem aparece E quando vem a água de manhã De tarde ou de madrugada Traz com ela esse cheiro Gostoso de terra molhada É marmelada É só saber que vem água Que os seres pequeninos que vivem na terra Só tomam esse cheiro gostoso de terra molhada Então é isso É o perfume da terra que deixa no ar esse cheirinho de terra molhada E esse cheirinho pode vir até antes da água chegar Só com a umidade do ar É e é por causa do perfume da terra que ela A beterraba tem um pouquinho de gosto de barro Então é por isso que eu não gostava da beterraba É mas o gostinho é bom Júpiter Eu adoro beterraba Agora eu vou gostar também E também de rabanete Para onde chover Tá sol Vamos brincar de quê? Você já vai embora Será que eu posso ir com vocês? Pode Será que ele veio? Ele veio Precisamos preparar uma apresentação para o papai e para a mamãe Sobre o perfume da terra Eu quero ser a minhoca Só precisamos de uma minhoca Mas tudo bem Ah, mas antes de ensaiar A gente precisa levar o rabanetinho de volta para casa Vamos levar ele de volta para a terra? Isso mesmo Júpiter Vamos plantar o rabanetinho na horta do papai Senhoras e senhores Vamos apresentar o espetáculo do perfume da terra Minhoca Júpiter Minhoca Cláudio Vamos cantar e dançar Quando vem a chuva do céu Ou do esguicho É o lispicho Uh, uh, uh Saio deslizando e fazendo buraco Cavoco, cavoco, cavoco E quando uma gota pinga Minha casca lisa e me deixa mais forte Quanto mais a água molha Mas a gente cresce Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece A chuva voltou Vamos procurar as minhocas Chuva? Que cheiro será que ela tem? Será que tem cheiro de nuvem na gota da chuva? Mas qual será o cheiro da nuvem? São tantas perguntas Gostaram do desenho? Aprenderam de onde vem o cheirinho da terra molhada? Então agora Eu quero que vocês desenhem No caderno de arte O que vocês mais gostaram E viram no desenho da luna Certinho? E o que mais, Tia Marli? Agora nós vamos fazer uma tarefa muito legal Da página 28 Você vai ter que fazer um X Num objeto que é utilizado Para cultivar o cheirinho da terra molhada E depois vocês irão colorir todos os desenhos Combinado? E aqui estamos encerrando mais uma aula Tchau! Tchau! Até a próxima aula Um beijo da Tia Marli E da Tia Suzana Tchau! 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 Tchau!